Olá, meu nome é Juliana de Almeida Prado, eu sou psiquiatra e professora do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. Eu vou apresentar para vocês esse vídeo um projeto de pesquisa que eu coordeno, que é realizado aqui no Hospital Universitário da UFSCar junto aos trabalhadores da saúde que prestam assistência nesse contexto de pandemia da Covid-19. Esse estudo tem como objetivo caracterizar o estado de saúde mental desses profissionais e também numa segunda fase realizar um ensaio clínico para observar o efeito de uma intervenção psicoterapia de última geração, o Brain Spotting, sobre sintomas de estresse e sintomas de ansiedade. Então aqueles voluntários que já estiverem com quadros de adoecimento por ansiedade ou por estresse, numa intensidade moderada ou severa, esses voluntários vão ser divididos em dois grupos, um grupo vai receber quatro sessões de psicoterapia e outro grupo vai ser um grupo controle e ao final os resultados vão ser comparados para observar se o Brain Spotting se mostrou uma estratégia benéfica para esses casos. A relevância desse estudo, ela consiste no fato de que os profissionais da saúde são uma população altamente vulnerável para estados de sofrimento mental. Esses profissionais, eles têm pouca propriedade para compreender os estados de adoecimento dele, como eles já estão acostumados a privações de sono, a jornadas longas de trabalho, a cansaços físicos, mal-estares físicos e sofrimentos também por lidarem muito com a morte e com processos de adoecimento. Eles não entendem muito bem se esses mal-estares deles são pertinentes ou são esperados ou se já fazem parte de um quadro de adoecimento e que merecem cuidado. Então esse estudo também colabora nesse sentido porque todos os voluntários vão receber um relatório ao final com os dados de todos os testes diagnósticos que foram feitos. Um outro ponto de relevância é que a saúde dos profissionais da saúde é uma variável absolutamente determinante para a qualidade da assistência prestada à população nesse contexto de pandemia. Há uma hipótese de que os profissionais podem se beneficiar bastante de abordagens como o Brain Spotting, que são abordagens psicoterápicas de última geração, pautadas na capacidade do cérebro de se autorregular. Então durante as sessões o terapeuta ensina os voluntários a trazerem o estado cerebral deles de um funcionamento pautado pela ansiedade e pelo estresse para um estado mental de funcionamento muito mais próximo do fisiológico. O Brain Spotting é considerado uma terapia intensiva e breve, ou seja, ele entrega bastante resultado com poucas intervenções. O estudo está em fase de coleta de dados, vou apresentar os resultados preliminares para vocês, mas a nossa amostra já está muito próxima da amostra final. Então até o momento nós temos, dos participantes, 82% de mulheres, numa média de idade de 39,2 anos. Dessa amostra a qualidade do sono se mostrou ruim ou muito ruim para 32,5% dos trabalhadores, 53,84% tiveram diagnóstico de depressão moderada ou severa, 33% com diagnóstico de ansiedade moderada ou severa e 26,9% com diagnóstico de transtornos relacionados ao trauma ou estresse. Então esses resultados preliminares apontam para uma alta prevalência de transtornos mentais moderados e severos entre esses profissionais. São dados realmente muito preocupantes, uma vez que sinalizam a necessidade de pensar estratégias de cuidado e tratamento em saúde mental para esses casos e não só intervenções de promoção e prevenção, mas de cuidado. Então esse estudo vem dialogar com essa necessidade ao testar o efeito de uma intervenção de cuidado para esses profissionais que estejam em sofrimento moderado ou severo e caso o brain spot se mostre uma abordagem benéfica e eficiente, ele poderá ser usado como uma medida estratégica no plano de cuidado nesse contexto de pandemia. Ok? Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto